As vezes eu fico aqui sentado imaginando, da onde eu vim, pra onde eu vou, Deus, quais são seus planos? E aí, raiô de exclusividade, tudo pronto? Então detona, né? Vez em quando bate as psicose, mas dizem que a bad é bem normal Mãe pensou da mente, é mó neurose, saiu pra trabalhar e nem deu de aula E minha mãe, que não é só uma mãe, é uma rainha, prometo pra mim mesmo nunca te deixar sozinha Hoje acordei, refleti, o que eu já vivi, um choro que já chorei, um copo que já sorri Nem preciso explicar pra você, que essa noite eu passei da conta, da janela eu vi o sol nascer Virei mestre pra tirar uma onda, e as mina que jogam fire Derrubando somente o saco, já avisa que elas tão online Se demoram, vai que a Jack bate Seja só vai ver esse som, esquece que já virou outro dia A vida é um game, a luta é diário, o crime é de guerra e a fé é companhia Eu já tava com os olhos em braça, minha tropa nunca desistiu A quebrada já tá acordada e esfavelado, quase não comiu Fez enquanto bate os psicose, mas dizem que a bad é bem normal Mãe pesantamente é mó neurose, saiu pra trabalhar e nem deu tchau Esse descalço no asfalto, porém com muita ambição Não tô brincado, vai por nunca me deixar faltar o pão E me fez um grande homem, mostrando o lado do bem O certo de subir na vida é não pisar em ninguém Um imenso orgulho de ver, aquele que batalhou E também veio de onde eu fui, e hoje é vencedor A Deus eu faço um pedido, escuta essa oração A sabedoria pros perdidos no mundão E curti da criançada pra não deixar se envolver Não tava esse meu rap, tudo é curta, PT Vez enquanto bate as psicose Dizem que a bad é bem normal Mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Este é o Rayone Exclusividades O top do Piauí Ofins 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 Ofins